Galera, mais um vídeo do canal Final Level E é o seguinte, vocês curtem muito o squad de Free Fire aqui no canal Então hoje, vamos gravar mais um vídeo de Free Fire pra vocês aí Eu vou chamar o Chevy, que é o único que tá na Gameland Então eu vou lá no quarto dele, chamo ele, ele deve estar fazendo live, não sei o que ele tá fazendo A gente bate lá e descobre E aí a gente vai gravar um vídeo de Free Fire Squad, só bala na cabeça Demorou? Tamo junto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chevy E aí, mens O que você tá comendo aí, véio? Pão Olha os caras, mano Gravar um vídeo agora de Free Fire pro canal Squad, Free Fire, alguma coisa O canal Final Level é isso Toda semana um Free Fire diferente Como assim? Não entendi Por favor, legenda essa parte Vamos gravar aonde? Então vamos, sei lá, vai fazer na sala lá Demorou? Fala, minha linda Vocês vão querer fazer o que aqui? Jogar Não, vocês não vão poder jogar agora que eu tô limpando isso aqui, gente Vamos fazer na La House Acabou Bora Acabou, desumir Galera, não vai rolar na sala, tá arrumando aqui a Gameland, tem que limpar também, né? Bora pra La House O amigo, se ficar mais limpo do que esse, se estraga Fazer na La House mesmo então, mano Surprise, motherfucker Vocês querem o que? Querem o que? Jogar Não vai dar não Mas você não tava ali na sala? Na sala eu vim limpar aqui Uma dádiva dos ninjas Vamos fazer você tá ali, ó Ali fora, assim Segura, fecha a porta pra ver lá Não, você vai demorar aqui, né? Vou demorar Tá Não, tô só passando, desculpa Se ela tiver aí, eu parei, viu? Dona Maria Não é possível Tá comprando com a produção Vocês tão fazendo, a gente vai voltar no futuro O que é que tem a ver? A gente quer jogar pra gravar o vídeo Eu tenho que limpar isso aqui? Mas você tá limpando tudo Vamos na academia, vamos na academia, vamos na academia O senhor tá lá Duvido, tá? Duvido Ah, não, mãe, não Cadê? Tá aqui Meu Deus, para aí Não é possível que vocês, aonde eu tô, vocês vêm atrás Não é, Maria, a gente só quer fazer o vídeozinho aqui de Free Fire Meu filho, mas eu preciso limpar isso aqui Vocês se fizeram festa de Natal, fizeram deixar isso aqui uma beleza Eu tenho que me fazer Vou aceitar só dessa vez Ô, Sérgio, vem cá Tá bom, não fala nada Tá, 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 tá bom Vou continuar o meu serviço aqui Cara, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Vamos lá no telhado Implicância desses meninos comigo, Deus me livre Vamos lá fora, na garagem Ó, na frente Na garagem Ah, então beleza Na garagem, então Vamos lá na frente Bora Bora Bruno, Sérgio Alô Cadê vocês? Onde será que esses garotos se esconderam? Meu Deus, agora que eu preciso deles, eles somem Ah, assim não dá Beleza, galera Vamos começar então diretamente do RJ Telhado da Game Lady Simulator E aí, vamos ganhar? Não Ah, vai ser difícil, velho Que difícil, falei errado Esse foi a história Tô jogando fino já desse Quero ver Tem até o Dino já? Respeita O Bruno não me deu aí, galera Tá aí, ó Tem um Dino azul e o verde agora Só para quem pode Que demais Que que é isso, meu parceiro? É só bala na cabeça, só tiro o tempo Ó, vamos aonde você falou que gosta? Cachusca? Cachusca, minha ex Vai Que diabo é isso? Mano do céu, velho Que isso, meu parceiro? O olho do Free Fire vem aonde que nós estamos Vamos dar bala nele Tá bala na cabeça, meu parceiro Becadrone do Free Fire Ó, na hora que eu pular eu aviso, hein? Eu tô vendo, pô Eu não sou leigo nesse jogo, não Eu sou bom Não, nada a ver, irmão Menina, esse avião é bonito, né? Avião de Natal Pulei Pulou porque quer Falta da mãe, carinho não é Eu vou na última casa lá, hein? Saí ele pro lado errado, chefe Tu é sago, misera Como é que eu giro pro errado? Em nome de Jesus Eu não sou leigo nesse jogo, não Eu sou bom Tá, e agora deu Tem duas duplas vindo pra cá, além da gente Deixa eu vir Que é só bala na cabeça, meu parceiro Cadê? Aqui embaixo mesmo? É É aqui mesmo, aqui É, aonde tá vindo as duas duplas E os caras são bons, mano Tô vendo pelas esquinas Eita Não cai, não Ai, meu Deus Cai do telhado, não Depois eu caio, depois eu caio Caraca, velho Você tá meio longe Eu vou ter que tentar pegar uma arma aqui, aí O problema é ficar sem colete, também O que é que tem, pô? É bala na cabeça, meu parceiro É muito difícil enxergar daqui, velho Tô de arma Tô de arma Tô de arma fortemente armada Acho que eu vou morrer Tô chegando em você Meu Deus, tá ventando demais aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Derrubou um, brade Dei bala na cabeça Derrubou um Só tenho dez bala Só tenho dez, meu Jesus Eu tô quase caindo do telhado P*** aqui, como é que tá a minha cadeira Cadê tu? Só tenho dez bala Só tenho dez Eu vou ficar aqui Só tenho dez bala Dez? É, já vi outro Vou dar ali, hein Tá onde? Tá ali, meu parceiro Ah Dez bala, tô indo pra cima Eu sou muito doido mesmo Muito morto Aí ele tá com um DHP Não é possível, velho Matei um Foi esse, tava com um Tenho outro na frente também Eu vou cair do telhado Em nome de Jesus Alguém me proteja Me socorre, meu Jesus Cadê os caras? Sei lá Ó, mano, eu acho que uns caras fugiram aqui Fugiu não Tá, eu preciso de outra arma Então, vamos ver se eu acho Eu também preciso Pera aí que eu vou me sal... O que você tá fazendo, velho? Eu tava caindo, p***, do telhado Vamos subir, vamos subir Tem mais nada aí? Tô de pistolinha Você não tem nada? O que que você quer? Não tenho nada Tô de pistolinha Vê esse loot aqui, ó Foi eu que eu matei Tinha p*** É uma carro Só bala na cabeça Galera, tô nervoso Nunca joguei num telhado O Chevy tá aqui me desestabilizando Que ele fica mexendo O tio Lugueras tá latindo O sol tá batendo Meu nome é churraspeira É isso mesmo E é bala na cabeça, meu parceiro E é bala na cabeça, meu parceiro Vamos ver aqui esse lugar, ó 36 vivos, Chevy Quero que eu esteja 200 Só bala na cabeça, meu parceiro Ah, minha é minha É a mesma pistola que eu tenho Fufalinda Essa pistola é muito ruim, velho Por isso que eu tô vindo pra cá Porque vai cá ter menos inimigos É, boa N.A. Tática Vem pra cá A gente quer vitória, galera A gente não quer Não, eu quero kill Quer kill? Quero kill Vamo pra cá Nessas casas aqui, ó Do canto Não, depois que eu tiver armado É um pouquinho, pô Vem aqui, ó E a gente tá indo pro lado contrário do safe A gente tem que só lutear esse lugar aqui É, meu parceiro Ô, não achei uma R ainda, mano É isso que tá me deixando Meio com raiva, velho Meio enraivado Tô enxergando nada Tá começando a encandear aí, ó Achei uma arma Só que é do Nordeste, sabe Que isso, meu parceiro Explosão Uma mina? Sei lá, tô em choque Eu acho que foi uma mina Foi Você não tomou dano, não? Não, eu sou antibomba Antibomba? Prova de bomba! Já tá acostumado Toma boa Opa, calma Não, pera Ó, Cheve, agora a gente tem que correr do safe, velho Eu corro se eu quiser Vamos, vamos correr pra lá pro safe Bora Só vou porque eu quero, viu Caraca, eu tô muito ruim de arma Eu nunca fiquei tão ruim de arma, velho Nunca? Sem achar a R com 10 minutos de partida, não, velho Vamo reto pra cá, ó Meu nariz tá escorrendo Só bala na cabeça Só bala no nariz escorrendo, meu parceiro Caraca, velho Mas cadê as armas, mano? O jogo Free Fire, velho S, sei lá, S o que, 150 Matei Tava sozinho, tava sozinho O luto é meu Aí vai, vacilão Pera aí, chefe, tá muito longe de mim Cadê tu, meu parceiro? Tô de AWP, pô, relaxa Só um tiro na cabeça Tu, pô Pessoal, eu lutei esse cara aqui Pra ver se ele tava com a arma boa Luteia, luteia, luteia Tu luteia tu que eu lutei tu Tu lutei tu depois que tu morrer Tá, ele tava com umas armas legais Tem pra mim? Ah, deixa eu ver Hum, acho que não, mano Ah, achei Ah, tô forte Tô me tirando aqui Tô me tirando mesmo Tô indo Mas o cara tava de quatro tidas Agora vai ficar bom pra nós Nossa, eu não consigo ver onde o cara tá nesse sol Vamos correr, vou pro safe, vou pro safe Ah, tô safe já Vou botar a panela atrás pra tomar bala na panela Ai, não tá adiantando Parabéns, viu seu cocô Ah, eu vou morrer Tô levando bala Consegui fugir Eu tô aqui, ó Ninguém atira entonando, deixa eu matar ele Consegui fugir, o cara vai ter que vir do safe Bora, bora matar A vingança é plena A vingança é plena, meu parceiro Quer descer aqui? Não quero nada Arrigou Ali na frente, tem cara, tem cara Ali, ó, aqui, ó Já vi, já vi, já vi Viu, os cara? Pegou na minha panela Tem cara por aqui, ó Não sei não, esse cara lá de baixo tá muito com raiva Usa kit, usa kit Tem não Não tem kit? Você tá sudo Vou deixar ele aqui, ó Comido Deixei Tem que me ir lá, vamos esconder Olha aqui, ó Deitei um Tá vindo o carro, tá vindo o carro Tá me escondi Tá vindo o carro Tá ali o outro, ó Aonde? Atrai Vou lá, vou lá Mais uma, mais uma, Play Vou lá Mais uma, Play, mais uma Tá vendo? Não, tem um cara lá embaixo no telhado Eu vou em você Ele vai ter que correr, ele não tá safe Socorro Tem muita treta aqui embaixo, Chebe Calma, eu vou matar isso aqui Meu Deus Eu não sou loigo nesse jogo, não Eu sou bom Aonde que ele tava? Mano, você tá muito longe, véio Eu tô atirando uma, derrubei ele Uma bala, cara, me derrubou Ah, você tá muito longe, véio Não tem como Pera aí que eu vou tentar ir aí Não dá, não dá Meu Deus, tá muito longe Muito longe, muito longe Vou tentar, galera Meu Deus, como é que esse cara tá vivo? Esconde atrás de uma árvore, alguma coisa assim Ah, não, pô, tô no aberto Ele mata a hora que ele quiser Piedade, piedade Ele tá em cima E ó, cabeça dele Vai morrer, você morreu Relaxa Minha morte foi vingada Pelo menos eu vinguei a morte do Chevy Agora tem mais 11 vivos A coisa tá ficando nervosa aqui Vai ir por causa dos inimigos chegando Vou pegar o safe ali Tentar esconder pra sobreviver até o final Como é que foi essa treta aí? Meu amigo, eu dei muito tiro Ele ficou com o DGP, entrou na casa Eu roxei Aí ele botou a cara e te matou Tô igual pateta Eu devia ter roubado teu loot Não, tava cheio de loot lá, pode ter certeza Mano, eu tô meio ruim de loot também, véi Eu tenho uma granada de gelo só O problema é que eu vou encontrar as duplas agora, né? Eu quero pegar pelo menos top 10 Top 10 vale? Top 10 já tá Tá não, a gente tá top 11 Claro que tá, tem 12 vivos Então? É de duplo, Bruno Não, mas você morreu Ah, top 10, as duplas top 10 Entendi Galera, tá ficando escuro aqui Eu entrei numa casa escura Escutou, né? Meu parceiro tá em choque Tá por aí ele Ai, meu Deus do céu Ai, véi, eu morri, mano Era uma dupla, véi Os caras me cercaram, mano Olha os caras chegando na treta Chegou uma treta agora nessa casa, véi Vai, vai, vai Fica talando Mano do céu, véi Nossa, os caras mataram os dois, véi Mano, o cara tinha matado os sete já Matou geral Eu matei Não deu, não deu, véi Mas e aí, tá bom? Eu tô bem, tô com o calor do cara Eu vou morrer se eu ficar mais... Eu tenho que tomar um banho, véi Eu tô ficando nojento, véi Falei a experiência Jogamos aí no telhado Calorzinho do Rio de Janeiro 700 graus Celsius Melhorei do game, né? Sendo que eu sou muito agressivante O Bruno foi... É isso, véi O chefe só falta ele ser menos agressivo, véi Joga bem aí Mas, galera, é tudo uma prática Se vocês querem ver mais vídeos do Squad Final Level Two Geras junto Deixa o like no vídeo Vamos botar o Two Geras pra jogar Imagina? De capacete nível 3 É, eu achei da hora Foi difícil achar um lugar pra jogar hoje, né? Ficamos aqui no sol Vamos descer? Vambora? Ah, eu quero rir da cara dela Eu quero ver no vídeo É, vamos falar pra dona Maria Conseguindo jogar Só falta a escada, né? Cadê? Ei! Cadê a escada, galera? Eu consigo pular daqui Eu pulo e tu me segura Eu te seguro tu lá embaixo Mano, é muito alto, véi Eu tenho que ir embora Que é isso, meu parceiro É só 30 metros Aê, galera Traz a escada aí, véi Que é isso, meu parceiro E aí? Vamos finalizar o vídeo, então Enquanto é a escada Falou, galera Tamo junto Final Level Vai morrer Valeu, meu Valeu, fui Na tosse, na alegria, na tristeza Tamo junto, é nóis Bora Deixa o like